Para você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Para você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em Lina E me desvitar, sorrir em color e solar Me esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz no jato O que já está estragado aí, tá? Frega o café aí Bora, Frega Que o convite do silêncio exibir Em cada olhada Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Para ter um jeito meu de me mostrar Achei Achei Vendo em você Explicação Nem por razão ou coisa outra qualquer Hora de marilha Sua coração ou coisa outra Primeiro show ao vivo Especialmente só para mim Eu quero saveitar É isso typical